Eu acho que é importante as pessoas saberem qual é o papel da Escola de Música nesse contexto, para melhorar, porque ela atende a comunidade, principalmente nos cursos de extensão também. Mas temos dois pilares muito importantes que são a orquestra e o madrigal. Eu fico muito preocupado desses dois setores da Escola de Música não virem a terminar de uma forma, por causa de substituição de outros problemas que vêm acontecendo. Então, a minha preocupação é essa, que isso seja levado para o Congresso, que a comunidade de Escola de Música venha trazer essas informações, que é muito importante, que eu queria ver a Escola de Música ser erguida, como outras unidades são na UFIA, principalmente as unidades culturais da UFIA.